Pessoal, foi parar na polícia e no Ministério Público o caso de uma suspeita de fura-fila da vacina contra a Covid-19 em Votuporanga. Como você viu, quem está nessa história é a repórter Melissa Alcântara, que ao vivo tem as informações sobre esse caso. Bom dia, Mel. Oi, Casa Grande. Bom dia pra você e pra todos que nos assistem. Olha, eu confesso que recebi a notícia como a Secretaria de Saúde aqui de Votuporanga disse que recebeu com bastante tristeza, com bastante preocupação. A secretária Ivonete Félix conversou com a gente agora há pouco, disse que eles ficaram sabendo através das redes sociais, essas denúncias começaram a surgir aí envolvendo a situação de fura-fila da vacina. E uma das pessoas suspeitas de terem cometido essa situação, não sei do que a gente pode chamar, se pode chamar de crime, de ato aí, de repente contra os costumes, não sei. Essa pessoa, ela foi secretária de Cultura aqui no município, é bastante conhecida e também envolve o marido dela e a filha dela. Por conta das denúncias, a secretaria vai então investigar o que aconteceu, já levou o caso, como você disse, até a polícia, até o Ministério Público. Nós conversamos também com o delegado, disse que ainda hoje devem instaurar o inquérito policial, essas pessoas vão ser chamadas, vão ser ouvidas para explicarem aí o que aconteceu de fato. A secretária adiantou para a gente, Casa Grande, a seguinte situação, essas pessoas se colocaram como cuidadores de idosos. E lá no começo da campanha havia uma dúvida aí com relação a essa função. No início, então, eles estavam vacinando aquelas pessoas que trabalhavam como cuidadores e também os familiares que cuidavam aí do pai, do avô idoso. Depois que teve uma discussão sobre se isso era o correto ou não, a Secretaria de Estado, o Ministério da Saúde, colocou como regra de que só o profissional de saúde e cuidador de idoso poderia receber a vacina. Então, essa vacina foi aplicada lá atrás, porque a gente sabe que a campanha de vacinação começou justamente com os profissionais de saúde. E foi nessa confusão que parece que essas três pessoas e outras que também vão ser investigadas tomaram, então, a vacina. Por precaução, foi instaurada aí uma sindicância também na Prefeitura. E para que as investigações corram da melhor maneira possível, a chefia ali da vacinação, que estava no momento que essas pessoas receberam a vacina, essa chefia foi afastada. Então, agora tudo vai ser apurado, para que tudo seja esclarecido, para saber se houve má fé, se não houve má fé. Enfim, de fato, o que aconteceu. O Ministério Público acompanha essa situação. O inquérito deve ser instaurado ainda hoje, para depois, então, termos todos os detalhes. Porque parece que não são só essas três pessoas. Outras pessoas também estariam envolvidas. E depois desse caso, o Ministério Público pediu que a Prefeitura começasse a colocar a lista de todas as pessoas vacinadas na cidade. Então, a própria população consegue, no site da Prefeitura, ir acompanhando quem está tomando a vacina e por que está tomando a vacina. Se é público por conta da idade, se é profissional da saúde. Está tendo todo esse controle a partir de agora. E a secretária disse também, para a população ficar tranquila, que todos os casos estão sendo apurados, investigados, que ninguém foi prejudicado por conta disso e que a campanha segue de maneira tranquila aqui na cidade. Casa Grande. É sempre importante, José, esse tipo de investigação, mesmo que ali na frente conclua-se que foi realmente, que não existiu má fé. Que foi realmente ali um erro de interpretação, um erro de gestão. E isso é importante o quê? Para dar ali clareza ao processo, para que não crie dúvida e acabe gerando uma confusão. Porque a partir de um caso como esse, você pode colocar em xeque a credibilidade da campanha, que é muito séria e precisa ser feita, né pessoal?